Olá, eu sou a professora Maria, professora de arte da Escola Cipriano Silvino Custódio da cidade de Penha, Santa Catarina. E hoje, eu e os meus alunos vamos mostrar o que é de mais belo na arte, tanto na parte das artes visuais, quanto na parte de música, teatro e dança. Vem comigo, crianças! Vamos aproveitar e ensinar e aprender juntos. Música Olá, crianças do terceiro ano! Espero que vocês estejam bem. Aqui, muita saudade no coração. Essa semana, do dia 5 ao dia 9 de outubro e também da semana do dia 12 ao 16, nós vamos conversar sobre a cultura indígena, que também é a nossa cultura, também faz parte da nossa formação. Nós vamos falar sobre uma lenda indígena chamada O índiozinho e o rio que voa. Vocês vão escutar essa dramatização. O vídeo que eu coloquei junto é sobre essa lenda indígena. Na primeira semana, do dia 5 ao dia 9 de outubro, nós vamos escutar a história e nós vamos desenhar essa história. Mas tem um fator, tem um instrumento musical muito importante para o índio nessa história. Os índios costumam construir seu próprio instrumento musical com materiais que tem na natureza. Nós vamos construir também instrumentos musicais com sucatas, com o que nós temos em casa. Principalmente o tambor, que é o instrumento-chave para que essa lenda aconteça. Preste bem atenção. Na semana do dia 5 ao dia 9, nós vamos ouvir a história, desenhar essa história e todos os seus personagens. Tudo o que acontece nela. Na semana do dia 12 ao dia 16, nós vamos estar fazendo um instrumento alternativo. Ou seja, ele não é comprado na loja de instrumento musical. Ele é sim feito com objetos que nós temos ao nosso redor. No caso, são sucatas. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Vou agora mostrar alguns exemplos de como esses instrumentos alternativos podem ser feitos. O primeiro é um chocalho. Foi usado uma garrafa pet e se encheu de palito de dente dentro, para que faça o barulho da chuva. É muito legal fazer essa atividade. Depois, nós temos aqui a castanhola, que pode ser feita com papelão e duas tampinhas de garrafa. O tamborzinho, que pode ser feito com papelão e duas bolinhas. Ou até mesmo o tambor, que tem uma especial participação nessa história. Porque é através dele que acontece a lenda. Vocês vão escolher um desses ou inventar outros, como chocalho com grãos. Vocês vão escolher um instrumento indígena para mostrar. Pessoal, tanto essa atividade, quanto a atividade da composição, de vocês fazerem um desenho sobre a história. Postem no grupo. Porque só assim a gente consegue acompanhar como está o desenvolvimento de vocês na atividade. Beijos no coração e até a próxima. Tchau, tchau pessoal. Olá, eu sou a professora Maria, professora de arte da Escola Cipriano Silvino Custódio, da cidade de Penha, Santa Catarina. E hoje, eu e os meus alunos vamos mostrar o que é de mais belo na arte. Tanto na parte das artes visuais, quanto na parte de música, teatro e dança. Vem comigo, crianças. Vamos aproveitar e ensinar e aprender juntos. Tchau. Tchau.